Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Cici Mendes e esse é o canal Dúvidas de Beleza. Hoje eu vim falar com vocês sobre hidratação da pele oleosa. Eu vim fazer aqui o top 5 dos melhores hidratantes faciais pra pele oleosa. Se você já acompanha o Dúvidas de Beleza há mais tempo, já viu que tem o top 5 de hidratantes aqui no canal. Se eu não me engano é um vídeo que eu gravei em 2015. Mas como já se passou tanto tempo e eu testei tantos produtos bacanas, eu achei que valia super a pena gravar um segundo vídeo com produtos que eu não conhecia quando eu gravei o primeiro top 5 de hidratantes pra pele oleosa. E se você ainda não assistiu aquele primeiro vídeo de top 5, pode ficar tranquilo. Assista esse aqui até o final, que na tela final eu vou deixar pra vocês o link direto pro vídeo. Vale a pena falar também que esse não é um vídeo de resenhas, é apenas um top 5. Se você quiser saber mais detalhes sobre o produto, se eu mostrar um hidratante aqui que te interessar muito, é só você vir aqui no box de informação que vai ter o link pra você acompanhar, pra você assistir a resenha completinha do produto. Então vamos lá pra esse top 5, pra esse top 5 de hidratantes sequinhos pra pele oleosa. E o quinto lugar desse top 5 ficou com esse hidratante. É o hidratante de pepino e chá verde da linha Avon Care, da Avon. Que é um gel creme facial hidratante. Quem acompanha o canal já sabe que esse hidratante é um dos meus favoritos. Esse aqui não é o primeiro, eu já usei um potinho inteiro e esse aqui é o meu segundo potinho. É um hidratante que tem um preço muito bom. Ele tem essa textura gel, bem fácil de espalhar. E é um produto que quando você faz uso frequente, você começa a sentir a sua pele mais hidratada, a sua pele mais bonita. Esse produto, assim que você aplica, a pele não fica mate não. Ele é um produto meio molhadinho. Mas assim que ele seca, a pele fica sequinha, com toque seco e fica uma pele hidratada. Você vai sentir a sua pele bem hidratada, vai sentir o frescor do pepino e do chá verde e vai sentir a sua pele com toque seco. Não é o hidratante mais sequinho desses 5, por isso que ele ficou em quinto lugar. Mas os outros 4 são ainda mais sequinhos que ele. Todos os 5 produtos que eu vou mostrar aqui, funcionam muito bem pra pele oleosa. Deixa uma pele sequinha, matificada. Mas do quinto lugar pro primeiro, você vai perceber um aumento da matificação. O primeiro lugar aqui vai ser aquele que mais deixa a minha pele sequinha. Aquele que mais matifica a minha pele. E o quarto lugar é o hidratante pra dar teal pros poros da Candice Berenice. Que é um hidratante com FPS. Esse hidratante tem FPS 15. E foi formulado pra hidratar a pele oleosa. E também fazer um trabalho nos poros. É um produto que atua minimizando a aparência dos poros. É um produto que vem na embalagem bem prática. É um creminho branco. E ele também é fácil de espalhar. É um produto que seca super rápido. Você sente que a pele tá sequinha, tá levinha. É um produto muito gostoso pra usar durante o dia. E em terceiro lugar ficou o hidratante de T3 da The Body Shop. Esse é um hidratante formulado pra peles oleosas e peles acneicas. Eu já fiz resenha aqui no canal de 3 produtos dessa linha. Eu testei o gel de limpeza, o tônico matificante. E esse hidratante de T3 da The Body Shop. Eu contei pra vocês no vídeo como essa linha me ajudou muito no tratamento da acne. É uma linha que eu percebi resultados excelentes na minha pele. E esse hidratante, também chamado de loção matificante, traz pra pele hidratação. E também esse tratamento anti-acne power com o T3, o extrato de melaleuca. É um hidratante super levinho. O T3 é uma árvore da mesma família botânica do eucalipto. Então tem aquele cheirinho, assim, super gostoso de eucalipto, remete à frescor, à spa. É um produto que sempre após usar, eu sinto a pele macia, hidratada e sinto a pele fresca. O que é muito bom nesses dias de verão. É um hidratante que hidrata bem, tem a textura leve. Após secar, pra deixar a pele bem mate, bem sequinha. E ainda te dá aquela sensação de frescor, de limpeza, de limpeza prolongada na pele. E o segundo lugar desse nosso top 5 vai para o hidratante anti-oleosidade da Granada. Já faz um bom tempo que eu fiz resenha dele aqui no canal. É um hidratante muito bom. É um hidratante que vem na embalagem com pump. Esse produto tem uma textura gel. É um produto super levinho, fácil de espalhar. Por ele ser um gelzinho, ajuda muito quem tem pele oleosa e tem pavor de usar creme. É um produto que se você tem preguiça de hidratante, não gosta da textura, acha que pesa a sua pele. Você precisa testar esse hidratante da Granada porque é um produto em gel. Você sente a sua pele bem hidratada e percebe que a pele fica mate imediatamente após a aplicação. Ele não é aqueles produtos que a gente tem que esperar secar pra perceber a pele mate, pra perceber a pele sequinha. Esse aqui é você aplicar e já sentir a sua pele bem sequinha. E em primeiríssimo lugar nesse nosso top 5 ficou o hidratante Nude Balm da Elemento Mineral. Eu posso falar com vocês que esse é o hidratante de todos que eu já testei que deixa a minha pele mais sequinha. Ele é o mais sequinho de todos. Eu posso pegar os 5 hidratantes do outro vídeo e pegar também os 4 que eu mostrei até agora nesse vídeo e comparar com o Nude Balm, o Nude Balm vai ser sempre o mais sequinho. É um hidratante que tem argila na formulação. É uma fórmula vegana que só possui ativos vegetais e minerais. É um hidratante bem encorpado. Um creminho assim, bem grossinho. Apesar de ser bem encorpado, é um produto que é fácil de espalhar. Ele tem ótima espalibilidade. E assim que você aplica, ele já seca na pele. Ele seca bem rápido e já matifica a pele. É aquele hidratante que deixa a pele hidratada. Você sente a pele hidratada, mas a pele fica mate. A pele fica até opaca. Ele não deixa brilho na pele. É um produto que funciona muito bem em peles oleosas. E funciona muito bem também em cidades muito quentes. Em cidades que fazem muito calor. E esse foi o top 5 de hidratantes mais sequinhos pra pele oleosa. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um joinha pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Aproveite agora e inscreva-se. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo. E vejo vocês no próximo vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo.